E aí, maçã! Hoje eu vou falar sobre um assunto que me pergunta muito. Como foi meu primeiro emprego da Irlanda? Como eu consegui emprego? Quanto que eu consegui juntar? Quanto que eu consegui guardar? Como que foi esse rolê? Vou te contar nesse vídeo de hoje. Então fica até o final que eu vou te dar umas dicas chuchu, beleza? Na verdade, eu já comentei bastante sobre isso, mas eu vou fazer um vídeo mais atualizado aqui. E pra resumir, pra ficar um conteúdo mais simples, mais prático aqui, mais didático pra você, eu vou resumir o meu primeiro ano na Irlanda pra você, tá? Quem não sabe, eu cheguei na Irlanda em 2020, então eu vou resumir o ano de 2020 aqui numa tabela. Eu cheguei em janeiro, então eu resumi ela de janeiro até dezembro, né? Pra ficar mais fácil, pra ficar mais didático. Vou te mostrar o que eu fiz ao longo do ano pra você ter uma perspectiva aí anual. O que é que você pode fazer na Irlanda com um ano de duração, né? Essa aqui é basicamente a minha tabela, certo? Então eu tive três empregos fixos, digamos assim, na Irlanda. Porque quando eu cheguei, eu cheguei em janeiro, certo? Então em janeiro eu não trabalhei. Foi o tempo que eu tirei pra estudar a cidade, passear, fazer networking, arrumar acomodação, conhecer as melhores pessoas, iria me relacionar, que eu ia andar junto, entrar nos melhores grupos, ver os grupos de Facebook, conhecer mais um pouco sobre a legislação, ver quais eram os tipos de trabalhos que eu ia fazer, como eu ia conseguir fazer isso, se eu ia me desenvolver na área ou não. Porque pra quem não me conhece, eu sou engenheiro. Tirei o janeiro, né? Porque também janeiro é também meu aniversário, então eu não queria trabalhar enquanto tivesse meu aniversário. Aí eu tirei esse primeiro mês pra estudar sobre. Chegou em fevereiro, a gente, ó, passou o aniversário do meu irmão, né? O aniversário do meu irmão é dia 6 de fevereiro. E a gente começou a trabalhar. Aí como você pode ver aqui, vamos pro computador aqui, pan, você pode ver salários Irlanda aqui, ó. Primeiro salário foi no dia 18 e a gente começou a trabalhar ali. Na hora que passou o aniversário do meu irmão, no dia 6, a gente começou a trabalhar. Vamos trabalhar? Vamos. E vamos que vamos. A gente pegou a primeira conta, a gente tava sem o visto ainda, certo? Então teve que se virar um pouco no início. Pegava a conta e dividia por dois. Eu rodava uma parte do dia mesmo, eu rodava outra parte do dia. Esse dinheiro aqui que eu coloquei já era o que ficou pra mim e a outra metade foi pra ele. Então esse primeiro mês aqui foi bem pouquinho, né? Porque foram duas semanas. Esses 400 aqui foram suficientes pra pagar o aluguel da época, que a gente pagava 350. E um pouquinho da comida. Deu ok pra se manter um pouquinho ali, né? Faltou um pouquinho pra se manter, mas tudo bem. Aí em março, a gente já começou a ter duas contas. Eu tinha uma conta e ele tinha outra. Aí eu já ganhei um pouquinho mais. Já ganhei mil. Nessa época, eu já tinha conseguido fazer o visto. Quando eu consegui fazer o visto, eu comecei a aplicar pras vagas de trabalho. Aí quando chegou o início de abril, eu fui chamado pra começar no Tesco. Então você pode ver aqui que eu saí do Uber Eats e fui direto pro Tesco. Nesse período, eu ainda fiz um teste num pub, só que eu trabalhei um dia lá só. E eles não me pagaram. Então ficou por isso mesmo. Muita gente me pergunta, eu falo isso de vez em quando, que eu já trabalhei uma vez de barbec barra KP no dia, né? Foi um trial. Na verdade, eu fui dois dias. E no segundo dia, eles já falaram que não precisava mais porque ia fechar por causa da pandemia. Aí eu fui aplicar pra outras vagas e isso é do Tesco que eu comecei a trabalhar lá. Aí beleza. Eu comecei a trabalhar lá no Tesco. Nesse período, eu já tinha fechado pra pandemia, né? Porque fechou aqui em março, mais ou menos. Aí foi abril, maio, junho, julho, agosto. Aí na hora que chegou aqui, ó. Em outubro, eles informaram que, aqui no dia 16, tá vendo? Por aí, eles informaram que ia voltar ao part-time. Porque as aulas iam voltar ao presencial. Então eu comecei a procurar outro emprego. Aí no caso, eu fiz o curso de Safe Pass pra trabalhar na área de construção, porque eu tava pensando em começar a aplicar pra área de engenharia. Então eu fiz o curso de Safe Pass pra trabalhar na MCAR de Cleaner. Aí eu fiz o curso. No outro dia eu comecei a trabalhar. Peguei uma semana, duas semanas, três semanas. Na hora que eu comecei a pegar três semanas, eles me chamaram pra voltar pro Tesco. Aí eu peguei e voltei pro Tesco de novo. Você pode ver aqui que se você somasse os dois, dava um valor interessante. Porém, eu fazia 65 horas nas duas e eu ficava dois dias sem dormir. Então, pra mim, não era interessante. Aí eu voltei pro Tesco de novo. Conseguia dormir mais. Se você somar ali, aqui na média, dá quase a mesma coisa. Não é do que eu fazia. Inclusive, eu consegui fazer até mais depois. Você pode ver que foi pro final do ano. Foi precisando fazer mais horas extras. E eu fui fazendo e eu fui ganhando mais. E essa conta aqui, eu coloquei em reais pra fazer o post da época. Porque na época o euro tava 6,60. Ah, mas o euro hoje tá 5,20. Beleza. Mas na época tava 6,60. Então, se você chegar pra mim e perguntar assim, Felipe, quanto que você fez no ano? Então, eu fiz isso aqui. Considerando o euro a 6,60. O euro hoje, não importa quanto o euro tá hoje. Na época tava 6,60. Então, eu fiz isso. Beleza? Aqui você pode ver. Total dinheiro. Eu somei todos os meus recebimentos, todos os dias, de todas as empresas. Todos os recebimentos do Uber Eats. Todos os recebimentos do Tesco. Todos os da MCR. Deu o total em euros. Deu uma média de 2.390. É isso, a média. Alculador tá maluco aqui. O total em reais. Aí você pode ver que eu coloquei pra reais aqui. Deu 158 mil. Ah, mas isso aí é só o bruto. Não, bebê. Isso aqui é só o líquido, tá? Fora as taxas que eu paguei, né? Lembrando que eu paguei taxas a mais durante o ano, né? Porque quem trabalha a mais paga um pouco mais do que o mínimo de taxa. Depois que eu não fui fazer a restituição de imposto de renda, eu peguei quase 2 mil euros de volta. Nem tô colocando isso aqui. Isso aqui eu nem tô colocando, certo? Tô colocando só o líquido que eu recebi, ponto. Então se você for fazer uma análise criteriosa de tudo que você realmente recebeu, líquido, tudo, salário, taxa de volta, vai dar bem mais que isso. Então eu tô fazendo o cálculo por cima só pra você ver mais ou menos o quanto que dá pra fazer, tá? Dá uma média de 13 mil reais por mês. Quanto que é o seu salário no Brasil? Eu ganhava cerca de entre 2 a 5 mil reais por mês trabalhando todos os dias, sem parar loucamente. E na Irlanda eu comecei a ganhar 13. Mas, ah, Felipe, quem converte, você tá convertendo lá, você gastava dinheiro também. Beleza, bebê. Mas no Brasil eu gastava cerca de metade do meu salário. Na Irlanda eu também gastava cerca de metade do meu salário pra baixo. Se no Brasil eu ganhava 5 mil no máximo e guardava metade, sobrava 2,500. Se na Irlanda eu ganhava 13k no mês e gastava metade, sobrava 7. Óbvio que eu vou converter, né? Não tem relação. Às vezes as pessoas falam assim, não, você não pode converter. Não, você pode e deve converter em algumas determinadas situações. A gente tá comparando o quê aqui? Que o seu patrimônio tá se desenvolvendo. Seu patrimônio tá se desenvolvendo mais. No Brasil ou na Irlanda? No meu caso, na Irlanda. Então eu tenho que converter. Porque eu tenho a possibilidade de voltar pro Brasil, né? Eu posso voltar... Eu tô aqui no Brasil agora de passeio. Mas eu posso voltar aqui e morar no Brasil, né? Tô morando no Brasil agora. E aí? Beleza, eu vou voltar a ganhar 5k e guardando metade do meu salário. Vou juntar 2.500. Mas por que que eu vou juntar 2.500? Eu posso voltar pra Irlanda, ganhar 13k e juntar 7. Então não tem sentido esse pensamento, entendeu? Pra gente que pode morar nos dois países, por exemplo, agora que eu tenho a cidadania. Eu posso escolher morar lá ou aqui. Eu posso muito bem morar lá, juntar o dinheiro, fazer um patrimônio interessante ao longo do tempo. É bem mais fácil pra mim do que ficar no Brasil e juntar metade do salário na mesma linha de pensamento. Então você tem que parar pra pensar isso, certo? Aí você me pergunta. Como que você conseguiu o emprego do Uber Eats? Basicamente networking. Você pergunta pras pessoas como que você pode trabalhar. E você tem acesso ao aplicativo, tem acesso às ferramentas, que é a roupa, a bicicleta, a mochila. Enfim, a forma como você trabalha, né? Tem muito brasileiro trabalhando na área, então eles mesmos te dão a dica de como mexer no aplicativo, de como fazer a entrega, como ter cuidado. Essa é mais ou menos a dica do Uber Eats. Como eu consegui a aplicação do texto? Eu apliquei no site. Então no site próprio do texto que tem lá. Trabalhe conosco. Trabalhe com a gente, trabalhe conosco, alguma coisa assim. Eu apliquei, eu acho que pro dia 24. Aqui no dia 17 eu já tava recebendo. Demorou uma semana, duas pra eles me chamarem. Na MCR foi só fazer o curso de Safe Pass. Bom, nesse período aqui, na hora que eles me avisaram que eu ia fazer menos horas, dessa semana pra essa semana aqui, tá vendo? De outubro. Você tá vendo a queda aqui brusca de quantidade de dinheiro, tá vendo? Na hora que eles me avisaram que eu ia começar a fazer menos horas, eu já me precavi. Eu falei, não, pera aí. Então eu vou fazer o seguinte. Fazer um curso, vou procurar outro trabalho aqui, que se as horas não voltarem, eu posso migrar pra outro trabalho. Então eu pensei em um curso que me daria mais uma expectativa de longo prazo. Como eu sou da área de construção, como eu sou da área de engenharia, eu pensei no seguinte. Falei, não, eu posso fazer um curso da área de construção, eu entro na área de construção, do Cleaner, eu posso ver se eu consigo até aplicar pra uma possível vista de trabalho. Só que nesse período aqui, um pouco depois, a gente já começou a pensar na possibilidade de fazer o passaporte italiano. Acabou que deu certo, né? Mas nessa época eu ainda não tava pensando nisso ainda não. Se você que tá me assistindo agora tem uma área específica, se você quer atuar na sua área, comenta aí pra eu saber qual que é a sua área, né? Se você quer que eu faça um vídeo específico sobre a sua área. Ah, não, sua área é Critical Skills, você consegue um visto de trabalho ou não? Comenta aí também pra eu saber mais ou menos qual que é a sua área, qual que é a sua necessidade. Quem sabe eu consigo trazer uma pessoa pra falar sobre, né, uma pessoa que já tem visto de trabalho. Ou aqui, ou lá no Instagram também. Inclusive, quem não me segue, eu vou deixar o Instagram aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo ou se você também não gostou, não esquece de se inscrever no canal aí para ter acesso a mais vídeos como esse. É nóis, tamo junto e até a próxima!